A mulher é confundida com moradora de rua e é expulsa de shopping de Florianópolis. Polícia Civil deflagra a operação de combate ao tráfico de drogas na capital e em outros cinco municípios catarinenses. Federação das Indústrias do Estado divulga carta para os candidatos que vão disputar a eleição de 2022. Veja também, sábado é dia D de vacinação em Santa Catarina. E no esporte, Chapecoense e Brusque fazem duelo catarinense pela Série B do Campeonato Brasileiro. Está no ar, o Bande Cidade, com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Bande Cidade hoje com o balanço da Operação Tráfico S.A., deflagrada na capital e em outras cinco cidades do Estado pela Polícia Civil. O foco da ação foi o combate ao tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. Cerca de 150 policiais civis, além de três fiscais da Receita Estadual, participaram da operação. Os agentes cumpriram 27 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão temporária, nas cidades de Florianópolis, São José, Palhoça, Tijucas, Itajaí e Balneário Camboriú. Além disso, a Justiça também decretou o sequestro de bens imóveis, o bloqueio de contas bancárias dos investigados e a suspensão de atividades de três empresas suspeitas de lavagem de dinheiro. Até o momento, já foram presos sete dos investigados e ainda está ocorrendo algumas diligências pontuais. No momento, já foram apreendidos também três veículos, onde o juiz decretou o sequestro desses bens. A operação resultou ainda na apreensão de drogas como maconha e cocaína, balança de precisão, armas de fogo, munições, dinheiro, veículos de luxo e documentos. Uma produtora digital de presidente Getúlio, no Alto Vale, teve as redes sociais invadidas por golpistas. A situação tem ficado cada vez mais comum aqui em Santa Catarina. Até ameaças ela recebeu. Desde segunda-feira, a Camila está vivendo um pesadelo. Ela tinha no Instagram uma fonte de renda extra, já que trabalha com marketing digital, mas perdeu acesso à conta com 17 mil seguidores. Isso aconteceu, segundo ela, depois que o número de celular foi clonado e os golpistas tiveram acesso ao e-mail principal, que interliga as redes sociais. Não foram somente redes sociais, foram todas as outras coisas também, contas bancárias. Então está sendo realmente bem complicado. O pior de tudo para a Camila não foi ter perdido acesso às redes sociais. O transtorno maior se dá porque os golpistas começaram a vender produtos e até aplicaram o chamado golpe do Pix através dos stories do Instagram. Muita gente que segue ela está caindo nisso. Muitas pessoas que confiam em mim, confiam no meu trabalho, infelizmente, estão sendo vítimas, assim como eu também fui vítima. O que mais me deixa triste, realmente, são todas as pessoas que estão sendo lesadas por conta disso. Ela conta que recebeu até ameaças de pessoas que efetuaram as compras fraudulentas. Apesar de a conta invadida estar sendo denunciada, nenhuma providência foi tomada pelo Instagram até o momento. A Camila registrou um boletim de ocorrência e acionou um advogado que está cuidando do caso. Ele deve acionar judicialmente a operadora de celular, já que há a suspeita de clonagem do chip. Estamos fazendo todo o levantamento do prejuízo, não só material como moral também. A primeiro momento, a gente não tem como chegar nos estelionatários em si, mas a gente existe a possibilidade de buscar a responsabilidade pelo código do consumidor em relação à clonagem do número. Este agente da Polícia Civil faz um alerta para que pessoas não tenham as redes sociais invadidas. A pessoa, para ela ter o seu Instagram hackeado, ela precisa ou estar clicando num link que possa conter algum tipo de informação que é capturada, ou estar passando algum código que receba pelo celular. Geralmente, a gente tem os nossos celulares vinculados às nossas contas do Instagram ou do Facebook. E aí, se a gente passar o nosso número do telefone para o golpista que está tentando ter acesso à nossa conta, ele vai tentar gerar um reset de senha, que vai ser enviado um código para o teu celular. E o teu celular, se tu passar esse código para ele, ele vai ter acesso à tua conta. A Camila conta que seguia as recomendações para manter a segurança das redes sociais, mesmo assim, foi alvo dos bandidos. Infelizmente, não derrubou o perfil, então eles continuam ali, né, atacando ali, pedindo dinheiro para as pessoas, vendendo coisas e, infelizmente, continua lá. Em Araquari, no norte do estado, a polícia militar apreendeu drogas e prendeu três integrantes de uma organização criminosa. Os policiais foram até o bairro Itinga para cumprir um mandado de prisão contra o líder desta organização criminosa. O alvo do mandado e os comparsas foram localizados pelos policiais em um imóvel, usado como esconderijo pelos bandidos. Ao todo, três pessoas foram presas. No imóvel, a polícia apreendeu 21 quilos de maconha, meio quilo de cocaína, um quilo e meio de crack, quatro quilos e meio de skunk, droga conhecida como super maconha, meio quilo de rachixe, mil quinhentos e trinta comprimidos de êxtase, além de três pés de maconha e uma pistola calibre 9 milímetros. Os presos e material apreendido foram encaminhados para a central de polícia de Joinville. Também na região norte do estado, uma operação deflagrada pela Divisão de Investigação Criminal combateu uma quadrilha que movimentou só nos últimos dois anos dez milhões de reais com o tráfico de drogas. Foram cumpridos trinta mandados de busca e apreensão em Joinville, Itapema, Balneário Camboriú, Curitiba e Fazenda Rio Grande, essas duas cidades no Paraná. A ação foi o resultado de uma investigação que começou em 2020. O líder da quadrilha foi preso em um apartamento de luxo em Itapema. Na cidade de Fazenda Rio Grande, a polícia descobriu uma estufa para a produção de drogas e apreendeu veículos, aparelhos eletrônicos e embalagens. Segundo a polícia, os bandidos simulavam entregas de lanches, mas dentro das embalagens tinha todo tipo de drogas. Uma operação das polícias rodoviária, federal e militar resgatou 40 pássaros silvestres na BR-282, em Palhoça, ontem à noite. As aves da espécie trinca-ferro e azulão eram transportadas no porta-malas de um carro com placas de Santo Amaro da Imperatriz. Um motorista de 27 anos de idade disse que capturou as aves no Planalto Norte de Santa Catarina. Ele já havia sido detido no começo deste ano por transportar ilegalmente cerca de mil tartarugas, que seriam vendidas no comércio clandestino de animais. O homem foi levado para a delegacia de Palhoça e vai responder por caçar espécies nativas na fauna silvestre. Os pássaros foram entregues à Polícia Militar Ambiental para serem devolvidos à natureza. Uma mulher foi vítima de discriminação e preconceito dentro de um shopping em Florianópolis. Ela teria sido confundida com uma moradora de rua. Era para ser só um almoço de mãe e filha, de dois anos de idade. Mas para Glaciana, tudo se transformou em um momento de dor e humilhação. Durante o almoço, ela foi abordada por um segurança deste shopping na capital. Segundo ela, o que se seguiu foi um episódio de discriminação e preconceito. Quando eu fui descartar assim os pratos, levar assim a bandeja, uma fiscal me abordou dizendo que havia seis pessoas que tinham me reconhecido como pedinte e vídeos. E eu olhei para ela e questionei, mas por que você está fazendo essa indagação assim para mim? Eu tenho vídeos, tenho como provar. O que me caracteriza como uma pessoa que estava ali pedindo? O fato aconteceu hoje, por volta do meio-dia, na praça de alimentação deste shopping, bastante conhecido aqui na capital. A justificativa foi que o segurança teria confundido a vítima com uma moradora de rua. A mulher que mora em Londres há sete anos e está a passeio em Florianópolis, acredita que foi vítima de racismo e preconceito. Ela contou que os seguranças também debocharam dela, quando pediu para ver as imagens das câmeras do circuito interno. Eu achei que iam me mostrar o vídeo e lá, assim, eu provasse a minha inocência, porque eu fui injustiçada. Mas pior, que eles fizeram uma chacota comigo, porque perguntaram do estado que eu morava e eu falei que era do Piauí. E eles debocharam simplesmente. Bastante abalada com o ocorrido, ela fez um boletim de ocorrência na 2ª Delegacia de Polícia da capital e pede por justiça. Eu chamei a polícia e tudo, porque só quem sofreu humilhação sabe o que eu estou passando. Eu quero que isso não se repita. E eu questionei para pedido de desculpa. Nem isso. Eles me acusaram como se eu fosse mesmo uma, sei lá, sabe? Uma criminosa, uma pessoa qualquer, sabe? Sem ele, ele nem ver assim, sabe? Procurado por nossa equipe, o Shopping informou por meio da assessoria de imprensa que não vai se manifestar sobre o caso. A Federação das Indústrias do Estado divulgou um documento chamado Carta da Indústria com as propostas do setor para os candidatos que vão disputar a eleição deste ano. O documento também contém o posicionamento da instituição sobre o debate político em curso. No documento, a indústria de Santa Catarina reafirma a crença e o compromisso com a livre iniciativa e a liberdade econômica. O texto defende que a eleição seja pacífica, que garanta a segurança do eleitor e o respeito da sua vontade em um processo confiável e auditável. A carta cita que o país deve ser construído com respeito à soberania nacional, à propriedade privada, à livre concorrência, às liberdades individuais e, inclusive, o direito de expressão, o respeito aos símbolos e aos valores da pátria brasileira. E que propostas que contrariam estes princípios, além de inconstitucionais, representam um inaceitável retrocesso para a sociedade brasileira. O documento pede avanços na segurança jurídica, garantindo a modernização trabalhista e previdenciária e enfrentando questões como a tributária e de eficiência do Estado. O texto finaliza conclamando a todos os brasileiros a exercerem o direito de voto, que, mais do que um direito, é um dever cívico. O documento vai ser apresentado em um evento com os candidatos ao governo do Estado, que a Fiesc vai promover no dia 23 de setembro. A noite de quinta, a madrugada e o amanhecer desta sexta-feira foram gelados em Santa Catarina e teve o tão esperado registro de neve. Confira. O fenômeno foi registrado nas cidades de São Joaquim e Urubici, na Serra Catarinense, para a alegria dos turistas que lotaram os hotéis da região. Este vídeo foi feito por moradores de São Joaquim na noite desta quinta-feira e mostra a neve. Já esse registro foi na neve em Urubici. Por lá, a quantidade foi menor, mas o encanto foi o mesmo. As temperaturas ao amanhecer desta sexta-feira chegaram a 6,2 graus negativos em Bom Jardim da Serra, 5 graus abaixo de zero em Urubici, menos 4 em São Joaquim e menos 2 em Urupema. A geada tomou conta do visual, deixando brancos os campos e também a paisagem das cidades. E com a melhora do tempo e a ação da massa de ar polar, não tem mais chance de neve para o fim de semana. Mas o frio e a geada, esses vão continuar. Detalhes para o sábado e o domingo, agora na Previsão do Tempo. O sábado vai ser ensolarado em Santa Catarina. As temperaturas vão estar baixas com mínimas próximas de zero e negativas ao amanhecer nas áreas altas do estado. Tem condição para a geada ampla, inclusive na faixa litorânea. Ao longo do dia, máximas entre 10 e 18 graus na maioria das regiões. Em Florianópolis, mínima de 4 e máxima de 17 graus. Em Joinville, variação entre 6 e 16. Em São Joaquim, mínima de 6 graus negativos e máxima de 14. E em Chapecó, mínima de 2 e máxima de 17. No domingo, o cenário não se altera. Predomínio de sol e poucas nuvens em Santa Catarina. O comportamento das temperaturas também vai ser semelhante em relação ao sábado. Mínimas negativas nas áreas altas, condição de geada entre o oeste e o planalto no Alto Vale e na região serrana da Grande Florianópolis e temperaturas em elevação ao longo do dia. Em Florianópolis, mínima de 4 e máxima de 18 graus. Mesma variação de temperatura para Blumenau. Em Urupema, mínima de 4 graus abaixo de 0 e máxima de 15. E em Concórdia, mínima de 5 e máxima de 20 graus. Mais de 40 novos guardas municipais foram incorporados à instituição em Joinville, no norte do estado. Um reforço no efetivo à disposição da comunidade. Os profissionais que se formaram passaram no último concurso público realizado em 2019 e foram convocados assim que a lei federal que impedia o chamamento de novos servidores perdeu a vigência. Tivemos condições de que a lei 173, a lei federal 173 perdeu a sua vigência. Então nós já iniciamos o processo de convocação deles e hoje, oficialmente, então nós realizamos a formatura desses profissionais. Tendo em vista o aumento do efetivo, a chegada desses novos guardas fortalece a nossa instituição, ajuda na questão da segurança pública. Então a gente vai ter um reforço aí nos patrulhamentos tanto em praças, parques e nos locais públicos do município. Os guardas municipais tiveram várias etapas de formação, incluindo aulas teóricas, práticas e de armamento e tiro. Além da formação inicial com a duração de aproximadamente 670 horas, os guardas receberam anualmente qualificações periódicas que envolvem temas como legislação, policiamento comunitário, defesa pessoal, uso de armamento e tiro policial. Em julho deste ano, os novos profissionais receberam o direito ao porte de arma de fogo pela Polícia Federal e se juntaram a outros 33 profissionais que já atuavam na Guarda Municipal de Joinville. É um time novo, um time que passou por um grande treinamento e conseguiram hoje então estar aqui na formatura e com certeza a gente vai sentir no dia a dia já a diferença de um efetivo muito maior nas ruas. Sábado é dia D de imunização. O repórter Ronaldo Penido tem as informações ao vivo aqui pra gente sobre esse assunto. Ronaldo, muito boa noite pra você. É mais uma chance pra aumentar a adesão à vacinação aqui no estado que ainda está longe do ideal, É verdade, Rodrigo. Boa noite a todos. De acordo com o último balanço divulgado pela DIV, a Divisão de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, até o momento 47 mil, pouco mais de 47 mil e 800 crianças tinham sido vacinadas. O número, como você disse, é muito abaixo do esperado. O dia D de mobilização das campanhas de vacinação contra poliomielite e de multivacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos ocorrem neste sábado em Santa Catarina. Muitas cidades catarinenses estarão com os postos de saúde abertos durante todo o dia para receber o público de 0 a 15 anos, crianças e adolescentes que devem ser vacinados. É uma oportunidade dos pais atualizarem a carteira de vacinação dos seus filhos. As campanhas vão até o dia 9 de setembro e nos postos serão oferecidas 17 vacinas que protegem contra mais de 20 doenças, entre elas a da poliomielite, cujo público-alvo são as crianças de 1 ano a menores de 5 anos de idade. Já os menores de 1 ano, a vacinação deve ser feita de acordo com cada situação. A expectativa é vacinar 488.984 crianças até o término da campanha. Também serão oferecidas vacinas contra a febre amarela, o sarampo, a meningite, dentre outras. Portanto, os pais devem aproveitar esta oportunidade para atualizar a situação vacinal dos seus filhos. Voltamos ao estúdio do Bande Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações e boa noite e bom fim de semana para você. Vamos em frente com o Bande Cidade, hora de falar do esporte por aqui. Série B do Campeonato Brasileiro tem duelo entre times catarinenses neste fim de semana. Chapecoense e Brusque se enfrentam neste sábado às 4h30 da tarde na Arena Condar. Depois de 24 rodadas, Chapecoense e Brusque continuam brigando pela permanência na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. As equipes catarinenses têm essa meta como objetivo desde o começo do campeonato. Nos últimos jogos, a Chape vem de 4 empates seguidos, enquanto o time do Vale venceu a Ponte Preta dentro de casa. E as equipes sabem das dificuldades que vêm pela frente. É um confronto de 12 pontos, né? A gente geralmente fala 6, mas isso é tão importante que é um confronto de 12 pontos, confronto direto e a gente vem e essa vitória em casa vem amadurecendo desde o jogo do Guarani. A Chape segue com o Tabu em casa, apenas uma vitória em 11 partidas na Arena Condar. Já o Brusque quer chegar à segunda vitória seguida, marca que ainda não foi alcançada no Brasileirão. No duelo fora de campo, quase todos os jogadores à disposição. No lado do oeste, apenas o zagueiro Sesco e o atacante Orejuela estão no departamento médico. Na parte do Brusque, quem está fora é o próprio técnico Luan Carlos, que foi expulso após a comemoração no gol contra a Ponte Preta. Ali é um momento de emoção, de euforia e a gente sabe que o futebol é feito desses momentos. São eles que traduzem o que é o futebol. O jogo é pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e coloca frente a frente a 15ª colocada com 26 pontos o Chapecoense contra o 14º com 28 o Brusque. E a bola rola neste sábado às 4h30 da tarde na Arena Condá. Na Série C, o Figueirense começa amanhã a caminhada na segunda fase da competição. O time faz o primeiro duelo do quadrangular decisivo contra o ABC às 5h da tarde no estádio Frasqueirão em Natal, Rio Grande do Norte. O time está no grupo com o ABC, Vitória e Paysandu. Os dois primeiros colocados do grupo garantem vaga na Série B do ano que vem e o primeiro colocado vaga na final para disputar o título. Devido a uma mudança na programação nacional, o jogo entre ABC e Figueirense não vai mais ser transmitido pela TVBV. A emissora lamenta a alteração da grade e pede a compreensão dos telespectadores. Mudando de assunto, cada vez mais os carros elétricos têm ganhado espaço nas ruas. A preocupação dos motoristas passa agora a ser encontrar locais para abastecer os veículos. Por isso, novos pontos de recarga de veículos elétricos começaram a ser instalados em Florianópolis. Veja na reportagem. Mais silencioso e menos poluente, o carro elétrico já foi considerado o veículo do futuro. Hoje, ele está cada vez mais presente nas estradas. No Brasil, espera-se chegar aos 100 mil carros até o final de 2022. Com isso, as cidades precisam aumentar o número de postos de abastecimento elétrico. Em Santa Catarina, já são 50 eletropostos e a capital acaba de receber mais seis. Hoje, no Beira Mar Shopping, já tinham 10 carregadores e a gente acrescentou mais seis. Esses 10 carregadores, como eles são de projetos diferentes, montadores diferentes, às vezes acabavam ficando em manutenção, às vezes tinham alguns problemas também de conexão com o carregador e hoje a gente está conectando todos os carregadores na nossa rede. A expectativa é colocar mais quatro pontos de recarga na capital até o final do ano. No total, serão 39 postos dessa empresa instalados na cidade. A proposta de sustentabilidade dos carros elétricos vem acompanhada de acessibilidade. Por isso, os pontos de recarga são instalados em locais estratégicos da cidade, como hotéis, supermercados e shoppings. E para recarregar é muito fácil. É só se carregar no aplicativo e conectar. Olha só. Aqui a gente espera a luzinha verde e isso significa que ele já está carregando. O aplicativo pode ser instalado na hora da recarga através dos QR codes disponíveis. O pagamento e acompanhamento do serviço pode ser monitorado pelo usuário até o fim da conexão. O mesmo app também disponibiliza o mapa da região, os carregadores em funcionamento e se estão sendo utilizados. O cliente deixa o carro carregando, ele vai fazer o que ele tem que fazer no shopping, enfim, no restaurante e ele consegue acompanhar a recarga. A recarga também adota diferentes tipos de conexão, como o carro elétrico utilizado pela Guarda Municipal da cidade há mais de seis meses. A tomada de conexão do veículo é do tipo convencional, dessas que encontramos em casa. Por ser uma tomada convencional, no próprio estacionamento da Guarda Municipal a gente já consegue, temos estabelecido na nossa garagem uma tomada, então com três horas de carga o veículo já está pronto para sair em patrulhamento. O carro está em período de teste, mas a expectativa é adquirir mais modelos para auxiliar na segurança do município e dos cidadãos e gerar economia para a prefeitura. Agora com esses novos postos pela cidade isso facilita inclusive a parte da mobilidade, as filas nos postos de gasolina e isso separa o trânsito e consegue trazer sem dúvida uma qualidade melhor para a nossa cidade. A energia consumida pelos carregadores são neutralizadas e transformadas em plantio de árvores nativas. O plano é completar três mil postos de carregamento elétrico até o final de 2024. Hoje a grande dor do motorista do veículo elétrico também é fazer viagens mais longas então a gente acredita que estando presente nas estradas a gente consegue também atender da melhor forma possível. E é isso, ficamos por aqui com o Bande Cidade, as reportagens da edição de hoje estão no nosso portal tvbv.com.br acesse e confira aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e vá ao site. Vem aí as informações do Brasil e do mundo no Jornal da Band mais Santa Catarina você confere segunda-feira meio-dia e meia um jogo aberto o SC e meio-dia e cinquenta no SC acontece. Forte abraço muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana boa noite bom fim de semana e até segunda-feira. Tchau.